6h36, estamos de volta com o seu ITN e o prefeito de Campina Grande assinou hoje um convênio com a Caixa Econômica Federal para uma linha de financiamentos que deverão ser investidos em obras de infraestrutura aqui na cidade. A assinatura do convênio no valor de 50 milhões de reais aconteceu na manhã de hoje no Salão Nobre do Gabinete do Prefeito. Assinaram o convênio o prefeito Bruno Cunha Lima e o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Marcos Carvalho, que na ocasião explicou a linha de financiamento disponibilizada à Prefeitura de Campina Grande. É uma linha de financiamento destinada a estados e municípios para financiar projetos de infraestrutura e de saneamento. É uma linha que tem uma flexibilidade maior na prestação de contas, na contratação e é uma linha que é voltada para estados, municípios e para todos esses projetos relacionados ao desenvolvimento local. A solenidade foi prestigiada por representantes do banco, vereadores e secretários do município. Na ocasião, Bruno Cunha Lima explicou como será aplicado o recurso, que faz parte da primeira etapa de um pacote de investimentos em obras de infraestrutura. São pavimentação de 242 ruas nesse pacote de obras. Enfim, tem também a abertura da Avenida Josué Silvestre para desafogar o trânsito da região central, especialmente ali do Açude Velho, para quem está descendo a Rua João Moura. Toda a parte de drenagem, de esgotamento das ruas que fazem parte da Feira Central de Campina Grande. O prefeito anunciou que as licitações para início das obras devem começar na semana que vem. Na conversa com os jornalistas, Bruno falou das intervenções que deverão ocorrer no Parque do Povo, já que o espaço tem ficado pequeno para o grande público que recebe a cada noite do maior São João do Mundo. A gente vai poder usar o Açude Novo como um anexo, como uma extensão do Parque do Povo, que vai dar uma outra visão da festa. A gente vai poder expandir ali para dentro, que vai ser usado também, por exemplo, no Natal Iluminado. E na parte inferior, sim, tem uma previsão de área de expansão, que é a desapropriação e a idenização daquele meio quarteirão que existe ainda vinculado ali na parte inferior. Fazendo isso, a gente amplia só com esse meio quarteirão quase 10 mil metros quadrados. Ampliando isso, a gente consegue dar outra proporção. O Parque do Povo sai de 26, 27 mil metros quadrados para quase 90. O Parque do Povo sai de 26 mil metros quadrados para quase 90.